Em plenário, os deputados aprovaram um requerimento para a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico. O objetivo é ampliar o debate e estudar ações para a universalização do serviço em Santa Catarina. Hoje, pouco mais de 25% dos catarinenses têm acesso à rede coletora de esgoto. A iniciativa para a instalação do novo colegiado foi do deputado Carlos Humberto. O Brasil tem 56% de rede coletora e tratamento de esgoto, a sua população amparada, Santa Catarina é 26%, são 5 milhões de catarinenses que não têm acesso à rede coletora e tratamento de esgoto. A gente sabe que isso causa outros problemas relacionados à saúde pública e por aí vai. Isso não combina com Santa Catarina. Santa Catarina, esse estado fantástico que se destaca em tantos números e com tanta qualidade, nesse quesito tem deixado a desejar. Somos o 18º pior estado da federação entre os 27 entes federativos e essa Frente Parlamentar quer trazer essa discussão, aproximação dos poderes para que a gente ache uma solução no menor tempo possível para que a gente dê uma resposta à população catarinense.